Olá, começa agora mais um programa Mulher Real e hoje vamos falar sobre reconstruindo uma identidade. A mulher passa por várias transições, como quando se casa, se torna esposa, quando tem filhos, se torna mãe, muitas mudanças que ela precisa se adequar, tema muito importante. Então não sai daí, o Mulher Real está imperdível e já começou. Camila Nader vai compartilhar conosco as mudanças que passou e ainda passa em sua vida e como lida e se adapta a cada uma delas, a cada novo momento. Então, fica ligadinha aí porque nós vamos ter uma conversa muito legal sobre muitas estações, hein? Não é isso mesmo, Camila? Não são as nossas estações, não são os nossos ciclos, são as nossas mudanças e que continuam, né? Nós vamos falar um pouquinho aí dessas transições que você passou, que você tem passado, que eu também tenho enfrentado, tem passado e tantas mulheres têm nos assistido e muitas vezes não entende e não se adapta a essas mudanças. Como que é importante, hoje você está aqui conosco, viu? Mas eu gostaria que você caminhasse dentro da sua história, falando como que foi essas mudanças para você, como que foi enxergar esses novos ciclos e aí a gente vai decorrer conhecendo um pouquinho mais a sua história, da sua vida e de tudo aquilo que Deus tem feito em você e através de você, viu? Um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, que alegria. Prazer estar aqui, professora Fávia. É um prazer estar nesse lugar que é um altar, né? É verdade. Um lugar onde grandes histórias, grandes mulheres estão compartilhando. É verdade. E essas estações, nós precisamos entender que, como a Bíblia diz há tempo para todas as coisas, né? Sim, sim. E quando nós encontramos com Cristo, Ele vai fazendo com que a gente tenha o privilégio de ser tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Amém. Mas às vezes, na prática, a gente não tem essa verdade em todas as áreas das nossas vidas. A gente tem Ele como Salvador, mas não permite que Ele seja nosso Senhor. Sim. Na minha vida, muito cedo, eu já conhecia a história de Jesus, mas eu não conhecia mesmo Jesus da história. Sim. E quando eu tive o privilégio de ter esse encontro com Cristo, ainda muito jovem, conhecia Ele. E aí, poxa, foi maravilhoso, com 15 anos, muito nova, comecei uma trajetória apaixonada por Cristo. E foi muito bom, porque ainda muito jovem, é perfeito. Sim. Construiu uma história muito jovem, entendendo que era possível traçar planos e construir uma história profissional de mãos dadas com Cristo, né? Sim. Começar a estudar e criar uma carreira e tudo mais. Ter alvos, né? Mas aí, a gente vai chegar no que eu acabei de compartilhar com você. Começar a construir uma história e falar assim, Jesus, eu controlo, eu pego o volante, sento aqui do lado. Sim. Vamos embora. E aí, a gente começa a entrar na questão das estações. É, é verdade. De dizer que Jesus é salvador, mas acaba não sendo o Senhor. É verdade, Camila. Isso acontece demais. Isso a gente vê que, muitas vezes, a pessoa está com o coração até começou aberto, né? Como você mesmo disse. Ali, trazendo tantos planos, tantos projetos. Mas, na hora que chega, às vezes, tem determinadas situações ou decisões, simplesmente, a gente arreda um pouquinho e fala assim, pode deixar que eu dou uma controlada, né? Sim. E estando na presença de Deus, vivendo com Cristo sem perceber. E eu tive o privilégio, então, de traçar toda a minha história. Uma adolescente, vivendo. Tive o privilégio de conhecer um jovem de Deus. Um homem que foi o privilégio, né? Um presente ali de viver um namoro santo, de estar ao lado desse homem e ser, hoje, meu marido. É um presente, então, de construir uma história de santidade na presença de Deus. Mas, ainda assim, os meus planos, os meus sonhos, né? E hoje, não é muito diferente. Nós percebemos, muitas vezes, a mulher querendo construir a sua história, né? Colocando a Bíblia e dizendo, não, eu tenho Jesus. Eu sirvo a Ele, mas, do meu jeito. É verdade. Nos meus valores, nos meus princípios. E aí, enfim, é tudo muito perfeito, tudo muito bonito. E comecei vivendo a minha vida, pra glória de Deus, fazendo tudo aquilo que eu achava, até então, tudo correto. E, até que, vai chegando o momento em que Deus, Ele vai nos permitindo. Você começa a viver e vai percebendo que Deus está começando a mudar. Começando a dar direções diferentes e não foi diferente na minha vida. Como eu disse, desde muito jovem, a gente sempre ingressado, eu e ele, participando de tudo aquilo na igreja, servindo e trabalhando, trilhando os nossos passos, trabalho, faculdade e servindo a Cristo. Amém. Planejamos casamento, aquilo que acho que todo jovem vai querer fazer, né? Por que não? Uma história completamente normal. Amém. E começando a entender os conflitos que aí, quando você começa a aprofundar um pouco mais na palavra, vai começar a acontecer. Sim. Porque quanto mais você conhece a Cristo, você vai entender que tê-lo como Senhor é entregar pra Ele o controle de todas as coisas. De todas as coisas, né? Não a de algumas, é de todas as coisas. E aí, nós entramos no lugar de resistir. No lugar de entender e acho que não é bem assim. Acho que eu entendi mal. Acho que não precisa ser mais ou menos assim. E às vezes, nós estamos diante da plataforma, diante do altar, diante do microfone. Sim. Ministrando a pessoas, ministrando às vezes a mulheres. Sim. Mas não vivendo aquilo. É verdade. E eu entrei nesse lugar. Entrei nesse lugar de muitas vezes estar diante de outras mulheres, de outras jovens, de outras meninas, ministrando algo, dizendo, olha mulher, você precisa disso? Você precisa viver? Você precisa fazer? Ter o Senhor? Sim. Mas não vivendo, na verdade. Sim. Enquanto mulheres, nós sabemos que é bonito dizer e verdadeiro da submissão da mulher, do que nós precisamos nos comportar. Mas é fácil não viver. É muito fácil dar um jeitinho. Sim. Não foi diferente na minha vida. Então, aquela linha de história, uma jovem, um rapaz novo, os casados, uma família bem consolidada. Chegamos na próxima etapa, na estação de um filho. Sim. E é também a próxima etapa de um sonho. Sim. Planejamos, oramos, pedimos ao Senhor e até tivemos a possibilidade, talvez, de não ter um filho. Olha. Tivemos um possível diagnóstico e aí começa a primeira frustração, que também é uma realidade, né? É verdade. Nos deparamos com, então, para esse casal que viveu tudo na presença de Deus, talvez o primeiro problema. partimos para um processo de oração, de busca, e aí o Senhor começa a revelar, não, fique em paz, tem sim um projeto, vem um filho, né? Deus vai agir, vai liberar. Coração em paz, vem um coração em paz, vem uma criança, vem uma gestação, e o Senhor nos deu a graça de recebermos o nosso milagre. O nosso Juan. O Juan Azaf, que é o nosso príncipe hoje, né? Sim. Uma criança linda, de seis anos. E o nome dele é bem aquilo que ele é. Amém. Mas, na vida do Juan, é um projeto que Deus está fazendo, uma criança que é um menino lindo, cheio do agir de Deus, mas que tem uma obra que Deus está fazendo na vida dele. Amém. O Juan nasceu com algumas limitações, diante da medicina, que estão sendo dia a dia curadas pelo poder de Deus. Amém. E o Juan é um projeto, uma parte de Deus lindo, que quem conhece, quem tem contato, vê o agir de Deus na mão dele. E os médicos costumam dizer assim, olha, a gente não entende isso, menina, mas a gente prefere ficar com ele. Amém. E como Deus um dia nos entregou uma palavra, olha, na vida dele é um processo. Amém. E é isso que a gente vive com ele. Mas o mais lindo de tudo é perceber que através do processo de Deus, na vida do Juan, aí começou um novo processo na minha vida. Isso aí. Deus faz em todos, né? É uma família, é uma junção, é um trabalhar em cada um, e é entender os ciclos que você está entrando, vivenciando, e aí Deus vai aprofundando, como você mesmo tem falado. E aí, como é que foi esse novo? Meu Deus, e aí eu costumo dizer assim, olha, tem uma obra lá na vida do meu filho, mas o milagre sou eu. Amém. Eu costumo dizer que o milagre sou eu. Porque aí eu entrei num lugar de o Senhor dizer assim, minha filha, agora eu preciso assumir o controle da sua vida. Amém. Porque eu sempre fui seu salvador, mas eu preciso ser o seu Senhor. Amém. De você entender que eu preciso viver, você precisa viver tudo o que eu estou planejando. Porque diante de tudo aquilo que, para a glória de Deus, há seis anos eu vivo e vejo os milagres de Deus na vida do meu filho, eu precisei abrir mão de tudo aquilo que eu planejei viver. Sim. Tudo aquilo que eu sonhei viver. Amém. Porque haviam planos profissionais, havia uma carreira, havia um bom trabalho, um bom salário. E tudo aquilo foi necessário ser aberto mão para estar dentro de casa, para estar cuidando de um filho, para voltar para dentro desse lar e viver exatamente aquilo que Deus planejou. Sim. Muda a estação. E a gente entra em conflito. Sim. Falar que a mulher não entra em conflito. Sim. Não. Nós entramos e é tão bom falar aqui abertamente. Porque às vezes a pessoa não está compreendendo que mudou. E que virão outros também, né Camila? Sim. A gente vai falar sobre isso, mas também virão outros. Mas a intensidade, enquanto eu ficar com o pensamento no outro, a gente não consegue viver e nem experimentar os milagres dessa estação que Deus está nos colocando. Exatamente, na verdade. E como é bom entender e permitir que Deus faça. Sim. Porque houve um tempo em que eu resisti a esse processo. Enquanto eu resisti, foi muito doloroso, porque você está numa estação olhando para trás. Isso. E a Bíblia vai dizer quanto é doloroso e a gente tem a mulher de Ló, que aconteceu, de uma desobediência. Mas quando eu decidi falar de Jesus, tudo bem, eu estou aqui e eu vou viver essa estação. E quantas coisas eu aprendi. Olha. Que mulher eu me transformei de olhar para a graça que Deus estava me preparando em estar naquele lugar. Olha. De olhar para o mistério e o ministério que era estar dentro da minha casa. É verdade. E preparar e ministrar ao preparar o almoço para o meu marido e para o meu filho. Sim. Em fazer as tarefas simples da minha casa. E não que eu não pudesse fazer isso estando no trabalho. Claro. Porque é claro que isso é possível ser feito. E quantas mulheres fazem isso de forma tão maravilhosa. E isso é claro que é muito bem feito. Mas na minha vida, naquele momento, era necessário ser feito daquela forma. E eu entendia que era necessário ser submissa à vontade de Deus. Amém. Aceitar o senhorio dele na minha vida. Sim, sim. Ter uma sensibilidade, né, Camila? Sim. Não simplesmente, já vou ficar aqui um período. Ou a gente até menospreza os processos que Deus tem feito na nossa vida. Ou a gente quer até burlar muitas vezes. A gente, Deus, não. Esse processo eu acho que vai ser rápido. A gente limita, né? A gente está colocando Deus dentro de uma caixinha. Então, o senhor faz até quando ele tiver tal idade. Aí eu posso voltar a gerar os meus sonhos. Não, mas os sonhos não pararam. Sim, sim. Continuam. Faz parte. Não é verdade? Não é verdade. E quantas pessoas chegavam perto de mim e diziam assim. Mas e os seus sonhos? E a sua carreira? E a sua vida financeira? E eu dizia assim, olha. Eu não sei. Eu estou vivendo hoje. Amém. E eu entrei num lugar de ver mulheres se aproximando perto de mim para entender o que estava acontecendo. Porque eu acho que elas esperavam que eu ia viver um momento de trepeção e de abatimento. E como eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, as coisas foram fluindo de uma forma natural. Não houve uma receita. Sim. E aquela estação foi passando. E o processo na vida do meu filho também foi acontecendo. Deus foi conduzindo todas as coisas. E o mover também de forma financeira. E quantos milagres aconteceram? Porque foi necessária a provisão de Deus. Sim. Porque perdemos uma renda. Claro. Todo um mover. Mas a misericórdia, o favor de Deus veio para um mover de obediência. Sim. Deus trabalha com obediência, né? Meu Deus. Obediência. Sim. E a gente é tão difícil de entregar. Sim. A gente canta, entrego, né? Sim. E eu vou te falar algo. Muitas vezes até meu esposo, ele fala muito isso. Às vezes a gente, nós estamos aqui na igreja, a gente está louvando ao Senhor, mas às vezes é um momento que a gente está mentindo para o Senhor. Exatamente. Porque a gente fala, eu entrego tudo que sou, tudo que eu tenho é teu. Eu vou te amar daqui milhões de anos, né? Sim. Muitas maravilhosas, canções profundas, mas são orações que nós estamos fazendo e declarando que nós queremos estar nessa posição. Aí na hora que Deus mexe um pouquinho com a estação. Que nós precisamos provar isso. Sim. E essa fase, por exemplo, foi uma estação em que até dos trabalhos na igreja. Sim. Eu precisei me afastar. E não teve nada de errado. Não. Porque eu adorei a Deus dentro do meu lar. Sim. Muitas vezes. Sim. Eu servia ao Senhor servindo a minha casa. Amém. Eu servia ao Senhor servindo o meu marido e o meu filho. Sim. E foram momentos de muita adoração e de muita exaltação. Talvez de maior intimidade que eu tenho hoje de experiência. Amém. E é lindo perceber que o processo de cura e do milagre da minha casa, do meu filho, continua. Amém. Mas eu já voltei para os trabalhos da igreja. Aí. E o trabalho secular, né? Sim. E os trabalhos já voltaram. Sim. E o trabalho financeiro também voltou. Ou seja, eu já fui aprovada naquela estação. Então Deus já permitiu que a próxima estação viesse. Mas é necessário que a gente entenda e permita o Senhor fazer aquilo que é necessário. Porque senão nós não vamos entender ou sair daquele lugar. Sim. Como você falou, não é uma receita. Sim. A gente acha porque de um jeito foi com uma pessoa. Então se eu fizer igual, né? Então Deus vai mover também sobre a minha vida, sobre a minha história. Não. Deus está mexendo no nosso coração, mostrando o querer dEle, o agir dEle, a disposição do nosso coração. Certa vez o Senhor falou comigo assim, filha, eu estou abrindo essa porta para você. Se você não quiser passar por ela, não é que você vai morrer. Mas existem outras portas, outros ciclos, outras estações que você não vai estar preparada para passar. Ele não falou como um Deus de ameaça. Ele me ensinou como um pai. Falando assim, filha, pode ir. É um preparo. Existem outros. Vão acontecer outros. Porque a gente, eu acho que o ser humano, principalmente nós falamos hoje para a mulher, a gente é muito enraizado, né? Exato. A gente fecha, a gente se fecha, não projetei, como você falou desde o início, né? Projetei minha vida que seria assim. Sim. E Deus foi movendo, só que a obediência foi abrindo portas, né, Camila? E a gente sofre muito antes daquilo acontecer. Demais. E aí você percebe o quanto não confiamos verdadeiramente em Deus. É verdade. Quando a gente vai para a palavra, a gente percebe que uma trajetória de 40 dias foi 40 anos. Isso mesmo. E a gente às vezes se coloca nesse lugar. Sim. Por não ser obediente. Sim. Por entrar num lugar de murmuração. Sim. Por entrar num lugar de questionamento. Sim. Da par de Deus está tudo pronto e já está tudo liberado. Sim. Até a promessa do dizer ao cumprir, já está pronto. Quem vai movimentar isso daí é o nosso coração em obediência, em seguir, em depender, em fazer. Deus é simples. Verdade. Não é verdade? A gente às vezes busca coisas que está tudo na palavra revelada a nós. Sim, graças a Deus. E nisso é só se alimentar do querer dele, conhecer o Deus que a gente serve. Eu falo isso muito. Quando você quer obedecer a Deus, você até fala que você quer escutar a voz de Deus, mas não conhece o Deus que serve. Exatamente. Foi o que eu comecei te dizendo. Às vezes nós conhecemos a história de Jesus, mas nós não conhecemos o Jesus da história. Isso mesmo. E ainda a gente vê como Jesus é lindo porque aquele período, aquela estação de estar dentro do meu lar, muitas vezes hoje é bagagem para que eu consiga ajudar outras mulheres. Porque muitas vezes, quando algumas mulheres se sentam do meu lado e eu vejo ela contando, nossa, eu estou vivendo um momento tão difícil. Eu digo para ela, minha irmã, calma. Eu sei o que você está dizendo. Sim. Eu já passei por esse lugar. Olha, tenha fé. Vai passar. Calma. Sim. Vai passar. Mas confia no Senhor. Acalme o seu coração. Porque como nós não vemos nada à nossa frente, como a gente não vê, nós não confiamos naquele que vê todas as coisas. É verdade. Naquele que sabe para onde ele está nos levando. Sim. Ele conhece. Ele conhece. Sim. Mas nós precisamos entender que ele nunca perdeu o controle e ele não vai perder. E ele tem uma visão geral de tudo que está acontecendo. Sim. E ele vai nos dando sinais, nos mostrando conforme aquilo que a gente vai caminhando. E nisso, Deus vai abrindo as portas, direcionando, mostrando, nos capacitando, moldando o nosso coração. Às vezes a gente tem essa visão, eu já passei por tantas coisas. Até por igreja, minha gente, eu já participei de tudo. Já fui envolvida em tudo. Não vou aprender mais. Não, não precisa. É o quê? É ir para a zona de conforto. Deus sempre tem novidades para nós. Exatamente. Agora, esse olhar, hoje, claro que a gente vai querer outro programa para falar do milagre do Juan. Do contar a história completa da vida dele. É claro que a gente precisa, sim, com certeza, porque ele já é um milagre. Mas hoje, vim aqui como uma mãe, mostrar um caminho como filha de Deus, de posicionar, trazer uma direção de posicionamento. Hoje é um dia de posicionamento para você, mulher. Fica ligada aí. É um dia de posicionamento, de saber em qual estação que eu estou, qual ciclo que eu estou vivendo. Se eu sou solteira, se eu sou casada, se eu sou mãe, se eu sou avó. Se eu sou empresária, se eu tenho sonhos aí. Deus é o Deus que realiza sonhos. Mas nós temos que caminhar junto com Ele. Sonhar junto com Ele. E entender que toda estação Deus tem feito e tem agido de forma muito profunda em nós. Não é perda de tempo, não é isso? A gente tem trago aqui. Eu fui para dentro da minha casa. A visão da cultura é o quê? Ai, morreu. Acabou. Coitada, não. Não. Quem está sendo trabalhada, vivendo a estação, é a que está dando e gerando frutos. O que Deus está te ensinando nesse lugar? O que o Senhor está construindo na sua vida nesse lugar? O que você vai transformar estando nesse lugar? Porque tem algo que você, sendo uma mulher de Deus, pode transformar, pode melhorar, pode construir exatamente nesse lugar que só você está. Ninguém mais está nesse lugar. Então a oportunidade é sua. E foi por isso que o Senhor te levou para esse lugar. Você pode e vai fazer a diferença aí, nesse lugar. E a gente entender nesse contexto, a gente começa a viver milagre. Sim. Não é isso? Exatamente. É o que você falou. Olha o processo aí que vocês têm vivido como família, dentro também da sua vida, você entendendo que você, vamos falar algo, você não está focada só, vamos falar assim, no filho. Sim, não. A visão fica ampla. Porque nessa situação eu comecei a perceber os pequenos milagres. Porque até então eu tinha uma necessidade de um grande milagre. Sim. E eu tenho. Sim. Ela é real porque eu continuo focando o Senhor, eu quero a conclusão de um milagre. E Ele me disse, é um processo filha, isso vai acontecer. E nós prosseguimos de fé em fé. Mas e os pequenos milagres diários? Sim. E as provisões diárias? Sim. E o tempo em que eu estive em casa, perdi um salário e nada faltou. Uhum. E os momentos que eu estive em casa e pequenas orações e a provisão veio. Sim. E os momentos em que eu estive e coisas que eu achei que não iam acontecer. Uhum. Que eu orei no meu secreto e as respostas vieram porque não tinha ninguém. Uhum. Estávamos só eu e ele e uma criança dentro de casa. Uhum. E muitas vezes a gente acredita, ou a gente não acredita que essas coisas vão acontecer. Mas elas não acontecem porque eu e você não colocamos o nosso joelho no chão. A gente canta como você disse. Uhum. A gente fala isso muitas vezes, mas a gente não pratica. É verdade. E nós precisamos lembrar que a palavra de Deus não é pra ser lida apenas. Sim. Ela precisa ser vivida. Sim. Ela precisa ser praticada. E principalmente nós como mulheres precisamos ter essa convicção que nós somos um espelho. A gente é uma referência aonde for. Não é sobre ser mãe. Não é sobre ser esposa. Se você trabalha, você é uma referência ao seu trabalho. Sim. Se você é filha, você é uma referência para os seus pais. Porque talvez você vai dizer, olha, não tenho ninguém na minha casa que serve a Cristo. Mas você reflete Cristo onde você está. Você reflete Cristo no ambiente onde você está. Então seja a imagem de Cristo. Amém, amém. Porque quando você pratica isso, você faz a diferença. Ao mover no mundo espiritual, no sobrenatural. Sim. Ao mover que Deus nunca parou. A gente tem aquela facilidade de dizer assim, quando achamos que nós paramos, achamos que Deus parou. Deus nunca para. Deus sempre está trabalhando em nós. Deus sempre está nos conduzindo. Deus sempre está nos espremendo. O que for, quando é até necessário. É isso que eu ia dizer. E dentro da estação que você está. Porque não precisa estar tudo perfeito. Não. Não precisa ser no tempo da abonância. Sim. Muitas vezes é até no lugar da dificuldade. É verdade. Que é o lugar que nós mais... É quando a azeitona é amassada, é prensada. Sim. Lá sai o azeite. Sim. É quando a uva é pisada. Isso. Que o suco, que o vinho ali vai ser gerado. Então, muitas vezes é nos nossos lugares de dores que nós vamos exalar aquilo ou que nós vamos produzir uma adoração verdadeira. Sim. Então, nós precisamos entender que quando a gente permite o Senhor agir, isso vai acontecer. Vai. Vai acontecer. Entender que essas estações, elas vão no Senhor, vão produzir frutos. Sim. Sejam quais forem essas estações. É verdade. Porque a gente quer só os momentos melhores, né? Sim. E eles são perfeitos e maravilhosos. Sim. Louvado seja Deus por isso. Nós queremos eles. Sim. Mas nem tudo são flores. Sim. Mas o Senhor, Ele age em todo o tempo. É verdade. O Senhor é maravilhoso. E eu entendo que nos momentos difíceis que nós vivemos, quando eles passam, o Senhor usa Ele. É verdade. Para ensinar e curar outras pessoas. Camila, muito obrigada por estar aqui conosco. Que privilégio de receber uma sabedoria tão grande. Deus tem te usado, continue te usando. Aqui é a sua casa também. Nós queremos que você volte, tá? Mas é um privilégio te escutar e ver como que é tão importante hoje trazer para tantas mulheres essa visão tão apurada. Viva a sua estação, viva as suas transformações, viva essa intensidade com o Senhor. Muito obrigada por estar aqui conosco. E nós queremos voltar com você em breve, viu? Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amém. Que cada uma dessas mulheres que continuem sendo transformadas. Amém. E cada dia sendo mulheres mais e mais reais. Amém. Para a glória de Deus. Amém. O Mulher Real fica por aqui, mas eu espero encontrar com você na próxima quarta-feira, às 11h30 da manhã, aqui na Rede Super. Deus te abençoe e até lá. Deus te abençoe e até lá.